E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e eu avisei pra vocês que esse jogo Mir M era muito mais complexo do que o Mir 4. Existem muitas possibilidades de um free to play evoluir e ganhar dinheiro também, beleza? E olha só, eu tenho a prova viva aqui de como é, mano, é sensacional as profissões e eu já tinha avisado nas minhas lives, quem acompanha as lives sabe, quem acompanha os vídeos sabe qual é uma das melhores profissões dentro do Mir M. Então se você não viu ainda, rapaziada, vem comigo até o final do vídeo pra você saber que tem gente ganhando já dinheiro, fazendo muito gold e você tá perdendo o seu tempo aí, batendo pedrinha, pensando nisso, pensando naquilo. Tem muitas formas de ganhar dinheiro, vem comigo, rapaziada, vem comigo, olha só. Aqui, eu estou aqui dentro da cidade de Bichon, canal 1, no servidor SA11, que é o meu servidor, beleza? Olha aqui, você tá vendo que tem muita gente em volta dessa barraca. E por que tem tanta gente em volta dessa barraca aqui, rapaziada? Esse cara aqui botou a barraquinha dele. Ele tem uma alquimia artesão, um level 21, beleza? Então quando você confirma aqui, você vai ver que eu que tenho a minha alquimia level um pouco mais de baixo, posso tá usando a alquimia dele pra craftar um livro pra mim, beleza? Então olha só, ele tem aqui esse livro aqui que eu posso tá craftando. E o que que eu preciso? 2K 850 de aço negro, 19 mil de moedas e mais 150 de ouro, beleza, rapaziada? Então, esse ouro aqui, né, ele vai pro vendedor, ele vai pra ele. A gente tá pagando pra ele fazer esse livro pra gente. Então, rapaziada, vamos dizer que aqui, ó, já tem uma galera querendo fazer esse, fazendo livros aqui, tá, rapaziada? Esse cara tá ganhando gold com isso. O cara upando uma profissão. Isso é algo sensacional. Isso daqui, rapaziada, imagina essa profissão upada e evoluída mais e mais vezes. Então ele pode pegar esse gold aqui e ele pode evoluir o personagem dele. Ele pode pegar esse gold e botar um baú de gold pra vender aqui, ó. Um baú com 4 mil de gold dá 24 dólares. Ele pode deixar ele parado. O pessoal vai chegar na barraquinha, vai tá craftando os livrozinhos ali. Ele vai formar o gold dele e ele vai ganhar dólar com isso, beleza? Galera, isso é sensacional. Eu acho que tem muitas possibilidades ainda, né, muitas coisas interessantes dentro das profissões que pra gente poder tá craftando, ó, aspirante e forjamento aqui, ó, aspirante e refinação e alquimia. O alquimia, como eu falei pra vocês, eu já tinha avisado isso nas lives, já tinha avisado isso nos vídeos, que alquimia tem um grande potencial. Olha só, eu tô aqui, ó, no 10 ainda, mano, no 10 ainda. Olha o nível daquele cara, aquele cara tá absurdo. Olha quanto ele pode tá criando já. Isso é sensacional. E eu queria saber de você qual a profissão que você acha a melhor dentro do jogo. Bota aí nos comentários que eu também quero saber a opinião de vocês, mano. Isso aqui é sensacional. O cara tá voando de gold. A profissão aqui é, mano, profissão de fazer livro. Quem não quer livro de habilidades pra upar suas habilidades? Mano, isso aqui é absurdo pra caramba, tá? Então tem aqui, ó, ele pode tá craftando tudinho, tudinho, tudinho. Além de várias outras coisas que ele pode craftar também, porque ele tem alquimia, né, mano? Então ele pode fazer várias paradas também, até ração. Daqui a pouco ele pode tá craftando as rações também, pode tá vendendo e tal. Cara, isso aqui é absurdo demais. Galera, bota aí, ó, bota aí nos comentários aí se você tá upando alguma profissão e qual é a profissão que você tá upando, beleza? Eu vim trazer isso aqui porque eu achei muito interessante, mano, trazer pra vocês. Olha só, tá geral aqui, olha quanta gente tá em volta. E é claro que muita gente ainda não sabe disso daqui, tá? Muita gente não sabe que esse rapaz tá aqui, tá no canal 1, no canal 2. Se você entrar aí, não vai tá aparecendo aqui. Então, rapaziada, é uma possibilidade enorme aí de ganhos de gold e automaticamente de ganhos de dinheiro, beleza? Eu acho que essa aqui pode ser a melhor profissão, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, é nóis e fui! Tá procurando gold para caixar a conta, comprar itens e vários outros recursos? Acesse agora reidoscoins.com.br E aí